Deus está, aleluia e glória a Deus, te colocando nas tuas mãos uma grande quantia financeira aqui e é socorro de Deus para a tua vida e a resposta das tuas orações, porque a palavra de Deus vai nos dizer minha é o ouro e minha é a prata, aleluia e glória a Deus, e o Senhor tem visto quanto tem passado no vale quanto você tem passado no deserto, mas o Senhor está falando, filha, filha, eu vou suprir tudo na tua vida eu vou te colocar no muito, estou alargando as tuas tendas e prosperando os teus celeiros se prepara, porque está chegando para a tua vida uma grande, uma imensa prosperidade que vai te honrar que vai mudar a tua sorte, vai mudar a tua história, o Senhor vai te colocar no muito e tu não vai ser envergonhado, tu não vai ser envergonhada, mas tu vai se alegrar no Senhor com grandes coisas lindas, maravilhosas que Deus fará na tua vida, o Senhor manda dizer para você filha, filho, eu chego hoje para te honrar, para mudar a tua história e vou mandar para a tua vida aquela providência que você há tanto tempo tem esperado, buscado, insistido da parte do Senhor o Senhor é o teu pastor e nada te faltará, operando Deus quem impedirá? Ei, nada e ninguém pode impedir de Deus te abençoar, se prepara para viver, aleluia uma grande prosperidade que vai te alegrar muito, que é socorro de Deus para a tua vida porque o Senhor manda te dizer, filha, filha, eu te levanto, eu te honro e as minhas mãos estão estendidas sobre ti para te abençoar, sobre ti para te honrar, para mudar o quadro que você está vivendo, porque tu não vai viver mais de pouco, tu não vai viver mais dependendo dos outros, acabou o tempo de migalha, de privação, de vale, de dificuldade, aleluia glória a Deus, se prepara porque eu sou o Deus que te coloco no muito, vou trazer alegria para a tua vida e tu vai conquistar, vai prosperar e vai ser feliz sim, aleluia o Senhor está falando aqui para você, tu vai ser, aleluia, glória a Deus, próspero, feliz, bem sucedido em todas as áreas da sua vida, da tua história, tudo que tu colocar em tuas mãos vai ser abençoado vai prosperar, vai andar para frente e tu vai contemplar a glória de Deus na tua vida, na tua história porque tu já chorou muito, aleluia, tu já passou, não vale muito, aleluia, você tem falado Senhor, tem de misericórdia, eu não sei para quem que é essa palavra, mas Deus está falando com alguém aqui, você tem falado Senhor, me socorre, me ajuda e o teu Deus é o teu socorro bem presente na hora da tua angústia, ele está enviando hoje um milagre, a providência, a cura a tua vitória está chegando hoje e vai alegrar o teu coração, porque Deus viu as tuas lágrimas quando ninguém viu, quando homem nenhum viu, mas o teu Deus viu, Deus viu quanto que tu passou sozinho no cativeiro, no vale chorando, pensando até que era o teu fim, mas Deus hoje está escrevendo, aleluia, glória a Deus, uma nova página de vitória na tua vida, uma nova história para você, porque Labassuídea Cantará e não está perdido, você não é qualquer um, qualquer uma não, Deus está te levantando hoje, tu és a menina dos olhos de Deus e o Senhor está aqui, enxugando as tuas lágrimas e trazendo para você uma grande vitória, se prepara, porque o tempo de uma grande prosperidade chegou, o tempo de tu cantar hino de vitória chegou, Deus te levanta, Deus está fazendo um recomeço lindo na tua vida, aleluia, glória a Deus, de coisas novas, grandes conquistas, grandes providências, se prepara, porque o tempo de tu ser abençoada, abençoado chegou, Deus vai mudar a tua sorte e tu vai cantar hino de vitória, Deus vai te colocar no muito e você será feliz, aleluia, glória a Deus, se inscreva aqui embaixo, eu creio, Deus chega hoje para me colocar no muito, me fazer próspero e mudar a minha vida, amém? Compartilha, se inscreva no canal para novos vídeos, ativa o sininho de notificações, Deus abençoe.